Essa música chama-se Fogão Apagado. Vamos nessa. A casa do fim dessa rua Fechada a porta e janela Quem vê lá tão abandonada Vai pensar que ninguém mora nela Mas lá dentro reside alguém Que por falta de sorte não morreu Recordando a tripe partida E quem mais amou nessa vida Quem mora lá dentro sou eu Fogão Apagado Não faz mais comida Que por falta me faz a mulher querida Eu sonho com ela Trazendo café E acordo chorando por esta mulher A mansão que é grande e bonita É demais para um só morador Mas pra mim falta espaço lá dentro Já não cabe mais a minha dor Nessa triste morada eu vivo Solução do meu abandono Meu sofrer é imenso e profundo Isolado do resto do mundo Já não tenho fome nem sono Fogão Apagado Fogão Apagado Não faz mais comida Que por falta me faz a mulher querida Eu sonho com ela Trazendo café E acordo chorando por esta mulher Eu sonho com ela Fluminense e profunda